Amigo Pedro Bandeira e Geraldo Amâncio, nós vamos agora com as cestilhas. Cestilha, cinco minutos. Assunto, quem pensa em Deus? Muita gente pensa, né? Vamos aí, cinco minutos. Atenção, mesa julgadora. Cestilha, assunto, quem pensa em Deus? Ó, Geraldo Amâncio e Pedro Bandeira. O homem que pensa em Deus sente da virtude o cheiro Se for cantador não fala da vida de um companheiro E nem faz o mal o próspo nem para ganhar dinheiro Quem crê no Deus verdadeiro nada numa de esperança Ainda sendo ofendido não sabe fazer vingança Não sombra de quem é velho nem nega pão à criança Quem em Deus tem confiança tem Cristo como juiz Reza de noite e de dia faz pressa em sua matriz Morre não é testemunha de um inocente infeliz Quem crê em Deus é feliz Tem a fé por companhia Não aplaude Carla Pérez que é famosa na Bahia E que vende o seu corpo nu pra tirar fotografia Quem acredita em Maria Quem acredita em Maria, mãe de toda a humanidade Prepara um voo na terra pro ermo da eternidade Pode até não ter dinheiro, mas ganha felicidade Frei Damião que saudade pregou na terra onde eu piso Morreu com quase cem anos, mas não teve prejuízo Voou num balão de crença pra o trono do paraíso O homem que tem juízo ama os camaradas seus Não bebe, não faz carreta rodando em quatro pneus Acredita no seu próximo e não perde as graças de Deus Quem se mete entre os ateus Perde a crença e o roteiro Veja que colo de melo não creu no Deus verdadeiro Assaltou nosso país e foi gastar no estrangeiro E este outro companheiro, o presidente, que é a luz Chamado Fernando Henrique, o ateísmo conduz Sabemos que ele também não acredita em Jesus Quem tem crença é quem tem luz Sempre um anjo lhe visita Quem tem confiança em Deus tem uma vida bonita Quando adoece se cura e quando morre ressuscita E quem em Deus acredita pra séculos sem fim, amém Luta muito, beija o próximo, ganha pouco, passa bem Corre de noite e de dia e não faz o mal a ninguém A Bíblia avisa também com maior autoridade Nós devemos crer em Deus desde a nossa mocidade Abre a Deus e presa ao próximo que encontra felicidade Quem acha Deus a verdade vive simpático e sutil Acredita nas estrelas no céu azul cor de anil E pede felicidade pras crianças do Brasil Todo coração gentil sempre é feliz, eu garanto Pois respeita as três pessoas, pai, filho e espírito santo E quem tem confiança em Deus, acha Deus em qualquer canto Quem acha que Deus é santo e carrega no coração Acredita em Maria, adora Frei Damião E não diz palavras bruscas com o Padre Cício Romão Deus cumpriu sua missão, veio primeiro e se expôs Depois mandou o seu filho que fez milagre depois E depois o Espírito Santo vem para ajudar nós dois Poeta que se dispôs e acredita com valia Tem respeito, uma plateia não canta pornografia Pra não manchar a ideia de uma grande cantoria Quem tem Deus por companhia já tem tudo pra vencer Não sabe o que é vingança, não aprende a ofender Tem mulher e não maltrata e cria os filhos sem bater Sei que meu coração crê em Deus, quem é pai dos pais Respeito minha plateia e meus prantos sentimentais Quero viver e morrer e pro céu estar em paz Palmas para Geraldo Amâncio e Pedro Bandeira Nós vamos trazer agora a segunda tarefa da dupla Vamos trazer o mote 7 que diz o seguinte Quem tem amor escondido, contudo fica assustado Quem tem amor escondido, contudo fica assustado Atenção mesa jogadora, 5 minutos para a dupla Geraldo Amâncio e Pedro Bandeira Quem tem amor escondido, contudo fica assustado Quem tem amor escondido, contudo fica assustado Que não vou revelar cedo, que não vou revelar cedo Se eu contar esse segredo, a família não perdoa Gostava dessa pessoa, ela casada, eu casado E ficava desconfiado, quando via o seu marido Quem tem amor escondido, contudo fica assustado Pode ser um peregrino, que respeita, que não ama Que na rede, que na cama, perde da vida o destino Se conversar com menino, já pensa que é um recado Se espanta com um delegado, porque pensa que é bandido Quem tem amor escondido, contudo fica assustado O negócio sem futuro é amar sem confiar Ou depois atraiçoar e passar o maior apuro Vê uma sombra no escuro e só passa ali abaixado Temendo ser baleado com um tiro no pé do vidro Quem tem amor escondido, contudo fica assustado Uma matuta na feira, que que namora comigo Esposa do meu amigo, acreditei por asneira Disse assim, Pedro Bandeira, não lhe quer que é bem casado Saia daqui do meu lado, pode abaixar o vestido Quem tem amor escondido, contudo fica assustado Foi da farra e da cerveja, do tempo de antigamente Porém no tempo presente, eu deixei essa peleja Sou um homem da igreja, por Cristo eu fui perdoado Cometi esse pecado, eu hoje em dia duvido Quem tem amor escondido, contudo fica assustado Não ama minha vizinha, nem a branca, nem morena E a minha esposa é a Helena, que é a companheira minha Que me serve de meizinha e toma conta do reinado Com ela eu vivo abraçado, entre mulher e marido Quem tem amor escondido, contudo fica assustado Você que não sabe amar e gosta de mulher casada Tem uma vida assustada, não sabe nem passear Se uma folha chiar, que o vento tem empurrado Quando ele escuta o chiado, já não fica prevenido Quem tem amor escondido, contudo fica assustado Eu estava num deserto, com uma mulher em segredo Ela disse, tenhas medo, que meu marido está perto E se o caso for descoberto, eu lhe entrego o delegado E você vai ser degolado, o corpo morto e despido Quem tem amor escondido, contudo fica assustado Toda amante se apavora, passando noite de sono Que quando a mulher tem dono e quando ele namora Fora grita por Nossa Senhora, pra não ser assassinado Se assusta que só viado, vendo um cachorro comprido Quem tem amor escondido, contudo fica assustado Uma noite de São João, eu entrei numa rasteira Num forró de uma fogueira, houve uma revolução A mulher do meu irmão e a filha do meu cunhado Começou num babujado, antes eu não tivesse ido Quem tem amor escondido, contudo fica assombrado Gostei de uma certo dia, pensando que tinha arte Mas seu esposo deu parte, eu fui à delegacia O delegado dizia, poeta tenha cuidado E eu ouvindo o delegado, agora estou prevenido Quem tem amor escondido, contudo fica assustado Bom, muito bem, linda apresentação da dupla E vamos trazer agora o mote em 10 O mote em 10 que diz o seguinte É, Severino Ferreiro, campeão de talento, humildade e poesia Severino Ferreiro, campeão de talento, humildade e poesia O mote para Pedro Bandeira e Geraldo Amarço Acredito que na eternidade se encontra seu nome E num estande o maior cantador do Rio Grande Que morreu me matando de saudade Ô meu Deus, porque tem necessidade De fazer nesse mundo hipocrisia Vê-lo morto no mundo eu não queria Nem olhar um pedaço do caixão Severino Ferreiro, campeão de talento, humildade e poesia Eu também padeci essa virada Que o tombo do carro foi tão feio Eu estava em uma veraneio Na manhã que estava tão gelada Quando o carro tombava na estrada Eu ficava no carro, ele caía Pela tampa da mala ainda saía E vi seu corpo atirado lá no chão Severino Ferreiro, campeão de talento, humildade e poesia Perguntei na estrada do destino A miséria dos prantes e dos horrores Nesse carro iam sete cantadores Só morreu o colega Sibirino Que morto, coitado, pequenino No chão a miséria se extasia Um arraido chegando me anuncia Escutei em uma televisão Sibirino Ferreiro, campeão de talento, humildade e poesia Pra provar que a morte era assassina Pra dizer nesse assunto eu não esbarro E um time bem grande lá no carro Que saiu da cidade de Campina Pra fazer uma festa nordestina Paulo Afonso, cidade da Bahia Mas eu vi, pois, o que acontecia Que o contraste chegou na contramão Sibirino Ferreiro, campeão de talento, humildade e poesia Olha a morte levou Manel Bandeira Um gigante e um pinto do Monteiro Repentista, melhor do mundo inteiro Que cantava aqui de feira em feira Carregou o finado Zé Ferreira E matou o Eliseu Ventania Mas agora fez uma covardia Que levou nosso santo do sertão Sibirino Ferreira, campeão de talento, humildade e poesia Sibirino merece o meu respeito Que ele foi o maior entre os heróis Apesar de não ter a boa voz Mas seu verso só vinha com conceito Cantador para criar do seu jeito Hoje em dia no meu mundo não cria E nem tem também sua cantoria Vila Nova Geraldo, Sebastião Sibirino Ferreira, campeão de talento, humildade e poesia Olha eu estava cantando em Natal Conversava chorando com Aquino Nessa hora eu via Sibirino estampado na página do jornal O assunto não era passar mal O assunto não era passar mal A matéria a tempo estava fria E Aquino chorava e se tremia E dizia eu perdi o meu irmão Sibirino Ferreira, campeão de talento, humildade e poesia Eu que vi o seu momento fatal De contar essa história hoje eu não falto Vi seu corpo estirado no asfalto E depois lhe vi lá no hospital Vi que o mesmo passava muito mal E depois vi sua última agonia O seu corpo desceu pra terra fria E seu espírito subia num balão Sibirino Ferreira, campeão de talento, humildade e poesia A virada pra mim foi uma surpresa Acredito na dor do grande saldo Eu passei uma linha pra Geraldo Um colega que mora em Fortaleza Minha alma pegou, sinto e moleza A matéria também ficava fria Helena chorando me dizia E eu dizia a Daldete, meu irmão Sibirino Ferreira, campeão de talento, humildade e poesia O que fez na cantiga ninguém faz Cantou bem de improviso e deu sucesso Foi o meu companheiro de congresso E nós ganhamos diversos festivais Que saudade ficou desse rapaz E sinto falta da sua companhia Pra cantar eu perdi toda alegria Já pensei de deixar a profissão Sibirino Ferreira, campeão de talento, humildade e poesia Muito bem, muito bem Vocês ouviram aí Geraldo Amâncio e Pedro Bandeira Nós vamos agora ao gênero final para a dupla Vamos trazendo aí Geraldo Amâncio e Pedro Bandeira 13 por 12 Pedro Bandeira e Geraldo Amâncio Meu caro Pedro Bandeira Pra agradar o pessoal canta esse gênero final De toda e qualquer maneira Que Sibirino Ferreira foi grande como tu és É 13 com 12, é 11 com 10, é 9 com 8, é 7 com 6, é 5 com 4, mais 1, mais 2 e mais 3 Acabou-se Sibirino Acabou-se Sibirino Tem o neto de Galdino O cantador de vocês Ah, você não discrimina, porque tem categoria E é bom qual Sibirino No talento e na poesia Canta com mais simpatia Igual a Chaga Moisés É 13 com 12, é 11 com 10, é 9 com 8, é 7 com 6, é 5 com 4, mais 1, mais 2 e mais 3 Eu quero palma pro saldo Pra meu colega Geraldo O cantador de vocês Pra cantar nesse lugar Sei que vinha grande equipe Pergunta a Chico Felipe Com quem eu vinha cantar Disse ele pode esperar Um dos grandes menestres É 13 com 12, é 11 com 10, é 9 com 8, é 7 com 6, é 5 com 4, mais 1, mais 2 e mais 3 E eu sei saber quem me espera E eu sei saber quem me espera Chico me trouxe essa fera O cantador de vocês Eu nasci numa tapera coberta de jitirana Me criei como uma fera dentro do pendão de cana Sete dias da semana A pedra queimou meus pés É 13 com 12, é 11 com 10, é 9 com 8, é 7 com 6, é 5 com 4, mais 1, mais 2 e mais 3 Tô cheirando a música também Canto bem como você O cantador de vocês Pedro merece respeito Por ser um dos veteranos Que canta há 40 anos O cantador de jitirana Em um dos terços Que canta há 40 anos Que tá com o lado chumbado Eu fiquei meio assombrado E eu reparei para os seus pés É treze com doze, é onze com dez É nove com oito, é sete com seis É cinco com quatro, mais um, mais dois e mais três Pinote como um macaco Mas não venha encher o saco do cantador de vocês Perda ele eu não ataco Seja subindo ou descendo Que todo mundo está vendo Que o seu juiz é meio fraco Já pulou como um macaco Já cumpriu com seus papéis É treze com doze, é onze com dez É nove com oito, é sete com seis É cinco com quatro, mais um, mais dois e mais três Só porque bebeu demais Isso é coisa que não faz o cantador de vocês Mas a festa está em paz Agradeço a louro fontes Que é poeta demais Rasgando os meus horizontes Vai beber nas minhas fontes Entre os amigos fiéis É treze com doze, é onze com dez É nove com oito, é sete com seis É cinco, quatro, mais um, mais dois e mais três Muito obrigado a Noé Que também amigo é do cantador de vocês Eu cantei com toda fé Eu cantei com toda fé Você está na minha equipe Meu caro Chico Felipe Que é o dono dessa série Que sabe o resto que é E cumpri com os seus papéis É treze com doze, é onze com dez É nove com oito, é sete com seis É cinco com quatro, mais um, mais dois e mais três Desculpem se eu fui tacanho E se não fui do tamanho do cantador de vocês O seu verso deu um banho De amor e democracia De ouro, prato e estanho De beijo e filosofia A minha categoria Pertenceu entre os fiéis É treze com doze, é onze com dez É nove com oito, é sete, é treze, é cinco, quatro Mais um, mais dois e mais três Eu paro com todas calmas Peço uma salva de palmas Pro cantador de vocês Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado